Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Jean, bem-vindo no canal 3Games. Bom, tamo de volta, vamos dar continuidade bem bacana aí. Já vai deixando seu like marotão, compartilhando o vídeo pra dar aquela força no canal e na nossa série. Não se esqueça que a gente faz live segunda, quarta, sexta e sábado, às 7 horas da noite, na The Live. Link na descrição, é só fazer um cadastro rapidinho, confirma no seu e-mail, depois vá lá na The Live, procura por 3Games e clique em follow, tá? Não se esqueça de ativar o sininho aí pra receber notificações de novos jogos, de novas gameplay na verdade, né? Segue a gente também aí no Instagram, valeu o arroba 3Games. Vambora! Galera, eu segui, quem tá seguindo a série aí, eu cheguei no acampamento, a hora que eu finalizei a gravação, mostrou que eu tinha recebido uma carta, é esta carta aqui, ó. Agora só volta pra aparecer aqui, sai. Aqui, ó. Tá? Recebi essa carta, tá? Mary, e ela falou que tá esperando eu num quartinho lá no hotel, na cidade. Então eu vou lá ver, tá? Antes de dar continuidade na cobrança do tio aí. Ela falou que tá em Valentine, que é aqui, ó. Aqui, ó. E aí, ó. O tio. Aquele mesmo esqueminha, né? Aqui na cidade, pá. E a gente volta aí. Se rolar alguma coisa no meio do caminho, eu volto com a gravação, beleza? Aqui é o tio aqui. Ah, tem que ajudar o cara lá, tá louco Fica pegando aí, tio Cuidado, cuidado com você, tio, você é louco Cuidado aí, viu, velho Cuidado Não, não é, não Cuidado aqui, velho, que isso Chegamos Eita, não quebra seca da moça não Fica aí Fica aí A mãe do três oitão Eita A mãe do três oitão A mãe do três oitão Pneumônio Pneumônio Certo Então, você foi... Você foi feito uma mãe e vem aqui procurando por mim, é isso? Não, não é assim, Arthur Ah, ok Eu... Minha família... Eu preciso sua ajuda Você quer dizer, a família que sempre guarda por mim? Você quer que me ajudasse? É meu pequeno irmão, Jamie Ah 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 You're the only person he'd listen to So, I'm too rough To marry into your family But it's okay to ask me to help In saving your family I'm sorry I understand if you don't want to help me But But I think of you often A long time ago now I'm begging you, Arthur I say let Jamie live Jamie's life And not the nightmare That his daddy dreamed up for him Jamie's so innocent, Arthur Please, Arthur Will you help me? I'll help her, go Where is he? Somewhere out near Carmody Dell, I think The rancher there said he'd seen him Around the Cumberland Forest area I just want him back, Arthur If you find him, bring him to me At the station I'll see what I can do I'll owe you You already owe me Come on Okay, boy Hi, my father Here we go Thank you Thank you Thank you Thank you Thank you Esse aqui é um problema privado. Estou em volta, eu disse! Essa! Pegue-me fora desse cavalo! Fique! Pegue-me fora! Fique! 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 Me livre! Fique! 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 E aí, elas vão ir embora com o cavalo dela! Aquele esqueminha, galera Eu tô fazendo assim, tá? Eu paro a gravação até chegar no objetivo E se aparecer alguma coisa, eu volto, beleza? Ó, tamo chegando Meio de boa, né? Na cautela Ela já tá cansada Será que vai pegar aqui, hein? Ah, não vou matar ninguém, né? Ah, não vou matar ninguém, né? Vou bater uma foto aqui, galera Tá chique A mim eu escolhi I'm still searching, I guess We are all searching Chilonianism is about searching What do we search for, do you think? Estão procurando Periga, mano I don't know Safety? Safety and meaning? Jamie Knows the truth But, of course You may speak with him Exactly If your teachings are so great What harm can I do? I'm I'm not I'm not coming with you, Arthur Just come and speak with Mary Then make up your mind Leave me alone, Arthur I didn't ask for your help Eita Por que que ele fugiu, mano? Não entendi até agora Just stop Let's talk about this You pop up out of nowhere? O cavalo vai cansar, filho Desculpe Você? Eles estão apenas usando você Dizendo o que você quer ouvir O que você sabe sobre isso, Arthur? Come on, Jamie A sua irmã está preocupada com você Eu estava fazendo tudo bem Por mim Cara Meu cavalo vai cansar, velho Lá sai ele, velho Ele não cansa, eu canso, né? Isso não é nada do seu negócio Isso não é nada do seu negócio O que você vai fazer, Jamie? Você vai viver o resto da sua vida Na montagem com essas pessoas? Eles são meus amigos Sim Caramba, velho Meu cavalo não corre, mano Meu Deus Ei, come on Oh, Jesus Nossa Por favor, Arthur Eu sou um homem agora Eu encontrei algo Um call Você é apenas um garoto Você está fazendo um grande erro Eu não estou fazendo dicas de você Você é um advogado Você deixe-me de me alone Eles são bons pessoas Eu estou te ensinando, Arthur, Morgan Deixe-me de me alone Por favor, filho Lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá Eu te ensino, Arthur Eu vou te ensinar Eu não quero viver mais Filho, só calma Deixe-me de me Se engança Agora, calma Lá-lá-lá Vamos ver a sua irmã Ok 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 Ok, filho Ok Eu sou um maluco, Arthur Eu não sei Eu não sei Eu não sei o suficiente Mas uma coisa que eu sei Eu não sei Não sei se Não sei se A melhor mundo Eu te esqueci, Arthur. Você e Mary se amamos mais amados de um outro? Oh, não. Isso foi um tempo há muito tempo, son. Bem, isso não foi como eu pensava que hoje seria. Isso foi um tempo há muito tempo, Jamie Gillis. Você era uma garota a última vez que eu te vi. E não tentava te matar. Você sabe, você me ensinou como rodar um pão. Muito bem, aparentemente. A Chilonia, mesmo? Você iria por isso? Eles eram muito bom para mim. Eles são legais. Eu tenho certeza. Por favor, diga-me que você não deu muito dinheiro. Claro que eu fiz. Eles confiam em donações de garantir. Jesus, Jamie, vamos lá. Eu só queria acreditar que algo pode vir a minha vida. um dia. Eu acho que isso está morto na água. Com as turtas. Calma-se. Tudo que o pai me dizia era, você não vai ter nada. Você não é suficiente de um homem. Eu tive que sair. Eu não consegui levar você mais. Me desculpe, mas seu pai é um buraco e um cão. Não se escuta. Ei, não se fala sobre ele assim. O que você quer dizer, Jamie? Ele é um bom pai? Um bom homem? Ele não será feliz que eu vi você. Por favor, enviá-lo minhas maiores respostas. O que é que ele está certo. Eu não sou bom em nada. Vamos lá, isso não é verdade. Diz-me algo que você gostou. Um... Bem... Não pense muito difícil. Águas, eu acho. Águas? Sim, eu amo águas. Ok. Eu estava pensando mais sobre as linhas de carpintura, ou cães, ou algo mais. Mas, tudo bem, vá trabalhar em uma orçada, então. Por isso, você realmente gosta de filmar e roubar pessoas. Eu só gosto de filmar jovens que vão me fugir de mim quando eu tento ajudar eles. O pai me disse o que você faz. Eu tenho certeza que ele morreu. Você ainda está com o Dutch e... O que foi o nome dele? Hester? Hosea. Sim, ainda o mesmo. E Annabelle e Bessie? Eu tenho medo que eles morrem. Fala. Talvez Mary fez a escolha certa certa. Sem dúvida. Mas nada disso não é qualquer coisa como o nonsense que você lê nas notícias. Então, vocês dois estão se tornando juntos? Eu lhe disse, não. Só me pediu um favor. Você conhece que Barry Linton está morrendo? Pneumônia. Ela me disse. Então a porta está abrindo, assim para falar. O cara gosta de massa. Massa. Você está nervoso em ver ela, não é? Você está nervoso em ver ela, não é? Não é? Não. Não. Não é? Foi muito triste. O pai não saberia a tristeza se morrer em sua cama. Mas eu vou voltar para você. Meu garoto. Meu garoto garoto. Vamos lá. Oh, Arthur. Obrigado. Obrigado. É bom ver você, Mary. E você, Arthur. E você. Foi agradecer. Ele deu uma mala na mão dele para ele carregar, mano. Obrigado, né? Eu... Você... Oh, você nunca vai mudar. Eu sei disso. Oh, Zaka. Ela estava esperando o trem. Como ela sabia que ele ia trazer o filho dela? Essa é uma boa fé, hein? Ação concluída. Foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham curtido. Bom, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Valeu. Fui. Fui.